Todo mundo tem o amor que quando deitar e olhar pro teto Vem a pergunta, será que se fosse hoje a gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado na boa e completo Uma história que parou pela metade sem mais de um resto Jacarezinho, dá pra elas! É o LB no toque do som No toque do som Mas a cor na igreja não vai ser perdurada Só existe na minha cabeça, nós dois tocando o carro Na filha boiadeira, nossa vida não mata Só existe na minha cabeça, mas será bom mesmo não ser na vida inteira Mas será bom mesmo não ser na vida inteira Jacarezinho, dá pra elas! Manda pra elas! É o LB no toque do som 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 Legenda por Sônia Ruberti